A campanha será feita no pórtico, já pegamos autorização, colocaremos um caixote feito com pallets e algumas placas de sinalização para que o pessoal saiba o que está sendo feito. Naquela caixa nós iremos arrecadar os brinquedos, será como um drive-in, não precisará a pessoa só se quiser sair dentro do carro. A gente vai de janela em janela pegar brinquedos, se estiver em caixote a gente pegará em caixote, se estiver em sacola a gente pegará as sacolas. A gente irá estar totalmente preparado, respeitando todas as normas de segurança, por causa do novo coronavírus, e respeitando o distanciamento social. O pessoal não precisará ter obrigatoriedade de sair do carro, será uma campanha rápida e tenho certeza que ajudará muito as crianças. É muito importante então que o pessoal vá lá no sábado, dia 10, levar o seu brinquedo, não precisa nem sair do carro, não é mesmo? Isso mesmo, afinal nós pensamos justamente na dificuldade, que muitas crianças não têm brinquedos atualmente. E essa é uma época boa da juventude, uma época que uma vez que passa a pessoa sente falta. E para a gente tornar essa experiência muito melhor, a gente pensou muito seriamente em fazer essa campanha. E nos preparamos de todas as maneiras possíveis e estamos com tudo coordenado já. O pessoal pode levar lá então entre as 9 da manhã e as 5 da tarde? Isso mesmo, vai ter parada no meio dia, obviamente, por causa do horário do almoço, mas depois nós voltaremos em torno da 1 e meia. Nós já voltaremos com a campanha, aí às 5 da tarde nós já faremos a contagem dos brinquedos e depois a partir de domingo ou segunda-feira no próprio dia da criança, a gente já faz a distribuição. Então, vamos lá.